Eu achei o passivo ideal pra você trocar de carro já, sem demora, tá? Fazendo bom negócio com uma facilitada no pagamento, que é nota 10, não é verdade, Munir? Transan Veículos é uma concessionária Chevrolet. O que eles estão fazendo aqui é coisa de doido. Eles realmente querem vender essa semana, não é? Estamos aqui pra isso. Então vamos vender bastante, Munir? Esse Corsa é o Corsa Wind, né? 1.0, motor MPFI, modelo 96. Já com pintura metálica e frete? Certo. Preço sugerido na tabela é de 11,720. Quanto é que a gente vai fazer? 11.500. 11.500. A entrada é de 1.725 no Atua, a outra parte de 1.725 pra 90 dias, gente. O saldo, 24 parcelas de 563 reais ou 36 parcelas de 449 reais. De brinde, ele já separou pra vocês um conjunto completo. De som, toca-fitas com 4 alto-falantes e antena. Vai instalado, colocado? Prontinho pra rodar. Já imaginou, você sai daqui com um Corsa nesse precinho, nessa facilidade de pagamento ainda com som, gente? Deixa eu mostrar outro carro. Você que já tá procurando mais sofisticado. Esse é o carro, tá? Esse é o Vectra, esse é o GLS 2.0. Tem várias opções de cores, conjunto elétrico, ar-condicionado, alarme, frete. No leasing pra pessoa física. Como é que a gente poderia fazer? Você pode pagar em 24 parcelas de 1.754 ou em 36 parcelas de 1.346. São corrigidas pela TR? Claro. Resíduo? Não tem. É só fazer o cadastro e levar o carro. Olha que maravilha. Um carrão desse, completo, como você tá vendo, é esse Vectra nesse preço. De segunda a sexta-feira, eles estão aqui até às 7 da noite. Não tem desculpa. No sábado, até às 4 da tarde, não é isso? E no domingo, até às 2 da tarde, vocês estão aqui. Clodomiro, Amazonas, número 1.000, Tabapuã, número 1.000, as duas no Itaim. E o telefone? 829-8787, aqui na Clodomiro. E 820-8511, na Tabapuã. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Uma concessionária número 1.000. É 1.000 e 1.000, não? É. Um milhão.